Tudo bom, lindezas da minha vida filada, ser da terra, amores, hoje é dia de clarear aquelas partes que você odeia que fica escura. Está de férias? Hum, quer pôr aquele biquininho? Está com a virilha muito escura, axilas também? Oh my god, o rosto, as mãos, a joelho, o cotovelo, tudo isso, amiga, amigo, é babado, hein? Hoje com essa receita maravilhosa, super simples, super barata, que é isso que a gente busca aqui no Coisas de Filó e bastante, não é verdade? Trazer receitas cada dia mais barato e olha só, eu vou te contar que é porreta. Só que te lembrando que receita para clarear a pele em qualquer lugar do corpo, a gente faz à noite, um pouquinho antes de dormir, que é bem bacana, certo? E também não se arrisca a sair, né, no sol, então toda receita de clareamento, ela é feita à noite. E no outro dia você vai se proteger com o protetor solar. Filada, ser da terra, amor, é super fácil. Olha só, arroz que você tem em casa, qualquer marca, você vai pegar um pouco de arroz, umas três colheres de sopa, três não, duas colheres de sopa, e você vai liquidificar só, só coloca o arroz no liquidificador e tritura ele assim, olha como que vai ficar. Depois que liquidificou, você peneira ele, olha, fica um pozinho de arroz. Você vai precisar de azeite extra virgem e de bicarbonato de sódio. Filada, ser da terra, essa mistura vai ser porreta e perfeita, olha só. Você vai pegar uma colher de sopa da farinha de arroz, certo? Do pozinho que ficou de arroz. Você vai pegar uma colher de café do bicarbonato de sódio, certo? Você vai pegar uma colher de sopa do azeite extra virgem. E você vai, amiga, amigo, fazer aquela papinha, aquela mistura maravilhosa para clarear poderosamente e naturalmente a sua virilha. Olha só, aí você vai, olha aqui como que fica, vai misturar bem, vai ficar uma papinha, tá? Olha, se você quiser, pode pôr até um pouquinho a mais de azeite, que ela fica mais pastosinha. Pode ser uma colher e meia aí, mais ou menos, de azeite extra virgem, tá? Uma colher e meia de sopa, mais ou menos. Olha aqui, ficou essa papinha assim, o que você vai fazer? Você vai fazer lavar bem a área, as foraxilas, vai higienizar bem a área e você vai pegar essa pastinha e passar na área, certo? Passou, você vai esfregar assim, ó, fazendo movimentos circulares. Vai deixar agir ali por mais ou menos uns 30 minutos, certo? De 30 a 40 minutos, ó. Olha aqui como o óleo, olha, vai penetrando na sua pele. Se você observar, já vai clareando. Olha isso, gente, olha aqui a diferença das duas. Olha isso, tá vendo? Se você observar, conforme você vai passando, ela já vai clareando. O resultado é instantâneo. Deixou ali por 30, 40 minutinhos, você pode lavar, vai retirar, certo? Essa receita pode clarear. Se quer pôr aquele biquíni perfeito, você vai ver o quanto que fica bem clarinho. Aqui não dá pra eu deixar o tempo certo, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Mas você faz isso à noite. Depois que lavou, higienizou, secou tudo direitinho, o que você vai fazer? Você tem em casa a Bepantol, que eu já falei essa daqui, ó. É a similar da Bepantol. Ela chama ProBentol, ela é mais barata. Mas quem tiver uma graninha aí, né, amiga, amigo extra, pode comprar a original, a Bepantol. Porque, gente, case-se com ela. Quem não tem condições de comprar o Bepantol, o ProBentol, compre uma pomadinha. Qualquer pomada pra assadura, pode ser hipogloss, qualquer pomada. E você vai passar e dormir. No outro dia, você vai tirar e passar o protetor solar. Filadazer da Terra, amor, posso te falar? O resultado já é na hora. Mas se você quer clarear bastante, faça essa receita. Olha só, duas vezes na semana é o suficiente. Filadazer, amor, pode fazer no rosto, pode fazer na axilas, pode fazer aonde você estiver precisando clarear. Nem te conto, te contei tudo isso. E se inscreva-se aqui, ó. Clique nele, inscreva-se. Jazinha ativa o sininho, porque tem gente que fala, filadazer, estou recebendo seus vídeos. Pra receber os vídeos, você tem que se inscrever. E olha só, ativar o sininho, senão o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. Porque, olha, todos os dias às seis da manhã tem aqui vídeos maravilhosos da filozinha do céu e da terra pra você. Ah, mete o gostei lá no Instagram, está Coisas de Filó Oficial. No Vigo Vídeo também, Coisas de Filó Oficial. No Facebook também. Corre lá, porque eu estarei te esperando. E aqui, até amanhã bem cedinho. Bye!